Hoje a gente não tem uma convidada. Não vai não? Não. Gente, e o que? Ah, meu amor, são duas. Duas? Você tá entendendo, é? Ah, que maravilha. E numa dupla, Simone. O quê? Vai, mulher. Uma dupla que começou apenas como parceira de composições e que teve muita gente boa que gravou música delas, viu, Simone? Quem foi? Nayara Azevedo, Zé Neto e Cristiano. Uau. Gustavo Lima, Lucas Luco. Lucas Luco, Luco. Ainda tem aquele papo delicioso. de banheira. Uau. Bora nessa cremosa? Bora. O Léo tava falando, era com a minha Braminha aqui. Acabou-se, Mária. Acabou o quê, doida? Acabou. Acabou. Fica mais o quê? O quê? Mais relaxante. Ai, que tudo. Nosso papo de banheira, minha filha. Miglu, joga mais espuma aqui, Miglu. Relaxa, coleguinha. Conselhos, promosos, cremosos e relaxantes. Vai começar! Eu sou apaixonada por um amigo que me manda música. Nossa. Mas, em vez de falar que tô afim dele, eu digo que gostei do som. Ah, mulher besta, velho. Não, mas ela é. Ela não sabe por onde é que o jeep anda. É muito melhor você ouvir a música escutando e beijando. É isso aí? É. Agora é outra. Ela impressou um livro pra ex, terminaram, e ela não quer devolver. Supera ou não supera? Nessa pandemia, a ex vive pedindo e ela fala o seguinte, que perdeu. Ela não quer devolver? Você vai devolver sim. Eu vou aí na sua porta buscar meu livro. Minha pega, joga na parede, me chama de calango. Meu amor. Vai ser especial demais, hein? Chega pra cá, lindezas! Daí, Lara! Oi, coleguinhas! Que arraso que tá isso aqui. Inclusive, a gente adorou os outros episódios. A gente assistiu todos, ficamos doidas pra participar. Tamo aqui, bora. Oi, meninas! Esse nosso programa tá sempre conectado com Goiânia. Eu quero saber se vocês duas são daí. Eu sou mineira e vim pro Goiás em 2014, a DayJ é de Goiânia. E aqui em Goiás é o seguinte, rachou as fotos, nós somos duplas, é nóis. Mas me fala uma coisa, como é que vocês formaram essa dupla, então? As pessoas viam a gente cantando, mostrando as nossas músicas e falavam, pô, por que vocês duas não viram dupla? Colocaram essa sementinha na nossa cabeça e, graças a Deus, deu certo, né? Eu acho que a gente devia fazer uma palhinha juntas, Simone. Mais que uma saudade? Isso, 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 Simone! Menina, essa música é demais! Então, canta aí, Simário, pra gente um pedacinho. Esquece se teu ego e vem me procurar. Assume esse desejo de me encontrar. Sei que também sente como eu. Bora pro desafio, então? Te conheço, só de olhar na sua cara. Day, Lara, vamos ver quem conhece a sua dupla melhor. A gente tá com a nossa plaquinha aqui, o diretor vai fazer algumas perguntas, viu, Simone? Tá aqui, ó. E, ó, fica sabendo, Lara, você e Day, que nós não sabemos nada. Sei, viu? É verdade, é verdade. Bora lá passar vergonha, então, irmã? Tá preparada? Não, não vou passar vergonha de jeito nenhum. Eu sou ninja e eu vou arrasar. Diretor, solta as perguntas aí que a gente vai arrebentar agora. Vai! Vai! Quem da dupla bebe e chora? Quem da dupla apronta mais e faz coisas que até ex duvida? Olha aqui, meu Brasil! Agora nós acertamos, Elave. Aê, chama, Tanaque. Concorda comigo, bebê. Me saquei. Eu arraso, meu diretor, eu faço coisas, só Deus duvida. Silêncio! Próxima! Qual das duas fala mais alto que o carro do ouro? Eu, eu, eu. Chega chegando, gente. Vocês já perceberam, né, aqui, ó. É, o que eu falo de alto tem de baixinha, 1,59. Ficou ótimo. Tá vendo que gracinha, gente, aqui. São quatro anos, mas muita história dentro desses quatro anos, né, Lara? É verdade. Daí, Lara, amamos ter vocês aqui com a gente, viu? Obrigada, meninas. Vocês são maraviltudas. Ai, obrigada, gente, que amor. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra todo mundo que tá vendo. E é isso aí, que venha mais papo de brameira. É isso aí. Beijo, gente. Marca aí do nosso fit, viu, meninas? Tem que acontecer logo. É, por favor. Beijo, com muita brama. Bora. Relaxa, Reiter. Relaxa, Reiter. É. Ô, povo difícil de relaxar. Olha só. Chegaram zoando nossa foto, falando que a foto antiga nossa, nós era malacabada. Isso tava errado? Não. Não, tá aí. Nós era bonitinha. Ah, mas o tempo passou, a gente tá linda, maravilhosa, isso que importa. Vê só. O pagode já era, era uma merda. O funk também já era uma merda. Vixe. E agora o feminejo também tá dizendo que é uma merda. Mas, véi, olha, vou te dizer, viu. Ainda diz mais. Essa tal da pisadinha consegue ser mais tosca do que brega irritante. Minha nossa senhora. Rapaz, vamos parar de ler que essa pessoa tá precisando de uma brama, porque você tá muito amarga. E pra ser feliz, você tem que tomar braminha, viu, Ví? Eita, Simone, essa é boa, viu. Ninguém merece isso, não, gente. Mano, acordar com a vizinha escutando Simone e Simária. Acabou! Tchana! A pessoa deve estar sofrendo escutando nossas músicas. É por isso que tá assim, descendo o c**** de nós. Mas é só cantar junto, Miglo, que passa, Migla. Relaxa, Reiter. E esse foi mais um Papo de Brammeira. Ah, acabou, Simone. Acabou, filha. Acabou! Acabou! Mas se você quiser mais episódios com o trio mais cremoso do Brasil, então pede, coleguinha. Quem sabe a gente volta, né, não? Aqui no Brama, Simone e Simária, chama na cremosidade. Chama! Beba com moderação.